Salve, salve, patriotas! Amigos, sabem os irmãos Batista? É, os irmãos Joesley e Wesley Batista. É, aquela dupla mesmo, dona de um frigorífico famoso. Aí, estão lembrados? Pois é, são esses dois aí mesmo. Então, os irmãos Batista, os irmãos Joesley e Wesley Batista compraram 12 usinas termoelétricas na região amazônica da Eletrobras. Até aí, tudo bem. Eles compraram 12 usinas termoelétricas na região amazônica da Eletrobras. Tudo bem. Mas, logo depois, começam a acontecer coincidências. Prestem atenção. Escutem com atenção, hein? Eles compram as termoelétricas e, logo em seguida, começam a acontecer coincidências. Coincidências que só acontecem com eles. Com a gente, não acontece esse tipo de coincidência. Só com eles. Sabe por quê? Porque ninguém queria comprar essas termoelétricas. Elas estavam com uma dívida de 9 bilhões. 9 bilhões. E que aumentava 150 milhões por mês. Ou seja, essas termoelétricas estavam à venda há muito tempo. Ninguém queria comprar por causa das suas dívidas. 9 bilhões de dívidas. E que, a cada mês, tinha um aumento de 150 milhões. Mas aí, como eu disse, por coincidência, as coincidências sempre acontecem com esse pessoal, né? Então, por coincidência, dois dias depois da compra, o Lula... O Lula, sabe quem é o Lula? Pois é. Dois dias depois da compra, o Lula, através de uma MP, uma medida provisória, repassou... Preste atenção. Repassou os 150 milhões mensais de dívidas deles. Sabe para onde? Ele repassou esses 150 milhões para as contas de luz dos consumidores brasileiros. Faz o L agora, pessoal. Entendeu? Ou seja, uma dívida dos irmãos Batista se tornou em uma dívida de todos os brasileiros. Ou seja, os 150 milhões que aumentava todo mês, o Lula passou para a conta de luz da gente. Mas não é só isso, não. Não é só essa coincidência, não. Preste atenção. Tem mais coincidência. Além disso, no contrato da compra das termoelétricas, tem outro benefício dos irmãos Batista. Que permite que a AMBAR, que é a empresa deles que comprou a termoelétrica, né? Transforme os 9 bilhões da dívida em participação societária da Eletrobras. Ou seja, eles se tornem sócios da Eletrobras, né? Caso eles também comprem a Amazonas Energia. Ou seja, eles compraram 12 termoelétricas. E se eles comprarem a Amazonas Energia, essa dívida de 9 bilhões vai se transformar em investimento, transformando eles em sócios da Eletrobras. Olha que moleza, hein? Aí, essa transformação em sociedade, essa compra na Amazonas Energia, colocaria a AMBAR em uma posição vantajosa no fornecimento de energia na região norte. Faz o L agora, pessoal. Mas tudo isso é só coincidência. Quer dizer, além de comprarem as termoelétricas e repassarem as dívidas para a conta dos brasileiros, ainda viram sócios da Eletrobras. Mas tudo coincidência. Tudo coincidência. Foi uma mera coincidência que o Lula lançou, soltou, assinou. Vocês escolham aí o termo melhor. A medida provisória que transformou a dívida de 150 milhões, dois irmãos Batista, em dívida nossa de todos os brasileiros. jogou essa conta na conta de luz de todos os brasileiros. Somos nós que vamos pagar a dívida dos irmãos Batista. Faz o L agora, malandro. Não se preocupa, não. Não reclama, não. Não acha ruim, não. Então, a conta de luz vai aumentar. Por quê? Porque a gente tem que pagar a conta dos irmãos Batista. Eles não podem pagar. A MP que o Lula assinou, simplesmente transformou uma dívida dos irmãos Batista em uma dívida do povo brasileiro. Faz o L agora. Só posso dizer isso. A única coisa que eu tenho para dizer para você. Infelizmente, quem fez e quem não fez o L está pagando essa conta. Se o Lula botasse essa conta na conta só dos seus eleitores, tudo bem. Mas não. Quem não fez o L também tem que pagar essa conta. Vamos esperar para ver quais outras dívidas que ele vai jogar na nossa conta. Não é mesmo, pessoal? Mas está aí. Uma coincidência que só acontece com eles. Não é verdade? Muito obrigado. Não se esqueça de ativar o sininho. Deixar o seu like. Deixe o seu comentário. Compartilhe. Divulgue o nosso trabalho aí. Certo? E até o próximo vídeo.